Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do FASADO, nós hoje estamos na nova Soul Sneakers, no ato e nova vida, cada vez mais perto de si. Hoje nós temos um convidado super mega especial, é alguém que já teve comigo em outras oportunidades, no programa Luanda High, nação Repa, e é um artista luso-angolano que muitos de nós conhecemos e eu aproveitei este dia dele em Luanda por um curto tempo para poder conversar um pouco, saber um pouquinho mais de Jimmy Pee, e temos aqui no nosso canal. Jimmy, seja bem-vindo a Luanda, mais uma vez, sabemos que é a tua segunda casa, embora já estejas habituado, como é que está a ser essa passagem rápida, o que é que vês necessariamente fazer? Bom, na verdade, não vim propriamente em trabalho, vim mais para visitar a minha família, mas quando se soube que eu ia estar cá, aproveitei para trabalhar um bocado e sentar-me com algumas pessoas, para tentar perceber algumas coisas sobre a dinâmica do mercado, e todas as vezes que eu estive cá, se calhar esta foi aquela em que eu saí mais esclarecido e consegui perceber mais coisas sobre como o mercado funciona cá. E foi produtivo, acabou por ser umas férias bem produtivas. por teres raízes angolanas, sentes que falta, sentes que essa é uma prioridade, instalar-se em ruas em termos do que toca o teu trabalho, poder ser bem mais popular, não se calhar na mesma perspectiva como és em Portugal, mas numa dimensão maior? Não, é diferente, é diferente, porque para mim sempre foi um desafio e algo que eu exijo a mim mesmo que um dia aconteça, que eu consegui estabelecerme aqui. Obviamente que a minha carreira é toda lá, e em proporção é difícil eu atingir as coisas que já fiz lá, porque não vivo aqui, a minha carreira é toda lá. Mas para mim é inconcebível que eu tenha mais facilidade em ir atuar a Cabo Verde, ou a Moçambique, ou a Suíça, ou a Luxemburgo, e não consegui vir atuar aqui, estás a ver? Não é por falta de vontade minha, mas acho que aqui as coisas funcionam de maneira diferente, é uma dinâmica muito própria, que só agora é que eu estou a começar a entender, mas obviamente que sendo o país das minhas raízes, eu quero muito vir cá, mas também sei que quando vir cá para fazer um show, quero que seja uma coisa que as pessoas possam recordar, não quero vir aqui fazer uma coisa a meio gajo, com más condições e depois as pessoas digam, e o show desse gajo é bem podre, estás a ver? Quero que seja uma coisa bem feita, bem planeada e bem estruturada, daí ainda não ter acontecido, mas acredito que as coisas boas levam tempo a acontecer, e eu não sou apressado, sou um gajo ponderado, e acho que aos poucos as coisas estão-se a materializar para que aconteçam da melhor maneira. Se tivesse que trazer alguma coisa, alguma característica positiva da indústria musical portuguesa para a angolana, o que seria? Visto que estás a começar a conhecer agora a nossa indústria, a nossa pseudo-indústria, que é uma questão que se discute muito, que se a angola tem ou não uma indústria musical, mas se tivesse que trazer alguma coisa positiva, o que seria? Vou-te dar um exemplo, num ano bom, em Portugal eu consigo fazer de 40 a 50 shows, o ano todo, mas espetáculos, eu hoje em dia já não faço showcase, ou seja, praticamente não atuo com DJ, faço tudo com banda, portanto, os palcos que eu faço já são palcos grandes e relevantes, eu consigo fazer 40 a 50 palcos desses num ano bom. Aqui o que eu estranhei é o facto de, no nosso segmento, no hip-hop, não haver assim tantos artistas a fazer shows com banda, não é live music, as pessoas vão fazer um playback parcial, estás a ver? E sei lá, quando tu vais ver um espetáculo, é isso mesmo, é um espetáculo, tu queres ver as luzes, queres ver a música, eu não vou a um show para ouvir aquilo que eu ouço no CD, vou a um show para ver o que é que o artista traz de novo naquelas músicas que eu gosto de ouvir. Então, se calhar, o que eu senti mais falta ao lidar com as pessoas é a organização e a falta de um circuito em que tu possas correr o país dessa maneira, porque lá eu consigo fazer isso de dezembro a dezembro, consigo ir aos Açores, à Madeira, correr o país norte a sul, ir às terrinhas no interior e não sei o quê. E aqui não sinto que haja um circuito assim tão bem definido quanto isso e sinto que também não há uma organização que facilite as coisas dessa maneira. Em termos financeiros, achas que o nosso mercado é um mercado sustentável pelos artistas, aqueles artistas que estejam no auge relativamente a Portugal? Bom, pela experiência que eu tenho e pelas coisas que... Pelas informações que foste recebendo... E mesmo pelas negociações que eu já tive e que não aconteceram, parece-me que é um mercado muito volátil. Estás a ver? Não há uma estabilidade que te permita dizer o meu valor é X e eu só vou por esse valor. Deu-me entender que tu tens que ser até bastante flexível e ter um certo jogo de cintura para te adaptares às situações. Porque lá eu sei que o meu valor de mercado é X e eu não vou por menos daquilo e quem me quiser tem que comprar por aquele valor. Estás a ver? Aqui eu sinto que as coisas são mais dinâmicas. Até pela questão da moeda, pelas flutuações da moeda no mercado. Também da habilidade econômica. Exatamente. E sinto que há muito mais volatilidade nesse aspecto, o que também acaba por dificultar esse processo todo, não é? Normalmente no mercado angolano usa-se muito as conexões, ou seja, os fittings para poder furar ou para um artista novo poder ser apresentado ao mercado. Achas que se os ambulantes fizerem isso com os portugueses há de funcionar? Pode funcionar, pode acontecer, eu acho que já há exemplo. Nós na verdade temos poucos artistas a fazerem rap com rappers portugueses. Sim, não acontece muito. Assim, de repente que eu me lembro que tiveste o Fénix, que também é filho de pais ambulantes, fez com o Gitafinha. O mais recente eu acho que foi mesmo esse. E houve assim um gap gigante de tempo em que o pessoal não se envolveu. Mas acho que é uma boa forma. Acho que é mais fácil para os artistas de outros géneros, nomeadamente os da Kizomba. Porque se calhar também há outro tipo de investimento nessas carreiras e é mais fácil eles disseminarem a música deles pelo mercado de lá. Mas no rap se calhar devia haver mais colaborações dessas, sem dúvida. Bom, apesar do Gini se identificasse muito com hip hop, hoje nós temos estado a ver uma sonoridade diferente do Gini. Vários estilos, várias participações de artistas que não tem nada a ver com hip hop. E da mesma forma serem muito bem recebidas essas músicas. Nós em Angola temos um certo tabu às tantas quando os rappers emigram ou fazem outras sonoridades. Não só em Angola, mas em Portugal também, sim. E isso sente-se... como é que gosta de ser identificado? Como rapper? Ou de alguma forma faz alguma confusão? Óbvio que eu sou um artista que faz rap. E é deste género que eu venho e foi aqui que eu comecei. Não, mas eu gosto de fazer música. Independentemente do género, eu não gosto de limitar as coisas a uma caixa. Não é porque eu faço rap que eu não posso me envolver com um artista que não é do meu segmento. E fazer outros... E fazer outro tipo de... praticar outro tipo de estilos. Por exemplo, o Calhô, nos últimos nove meses, envolvi-me com dois artistas que são artistas de Zouk, de Kizomba. Que é o George e o Nelson Freitas. São artistas com quem eu ando muito bem. E essa é a prova de que quando as coisas são feitas de forma genuína, não é o género que prevalece. É a música. E se a música é boa, as pessoas vão ouvir. Esse tema que eu fiz com o George e a Finlanda, a nível da lusofonia, foi um som que teve um impacto brutal. Estás a ver? E acho que até acabou por enviar uma mensagem fixe para o mercado que é... Não é porque tu fazes rap que não podes entrar numa Kizomba. Tu estás a levar o rap para aquela Kizomba, estás a ver? Para aquele tema. E não tens que desvirtuar o artista que tu és para estar ali. Eu não estou ali a cantar Zouk. Estou ali a cusper umas barras ainda por cima. Estás a ver? Então, acho que é possível haver esse equilíbrio e acho que esse envolvimento é boa produtivo. E se tu dizes aquilo que está a acontecer lá fora, quando tu tens o Drake que faz fãs com o Bad Bunny, quando tu tens... Nós não temos essa dificuldade em julgar o americano, mas... Não consigo conceber que, por exemplo, em Portugal, 90% dos artistas que são negros ou são angolanos, cabo-verdianos ou guinianos ou moçambicanos, que tenham vergonha de assumir que cresceram com a Kizomba, a Kizomba, a Morna, a Nicoladeira e por aí fora. É cultural, é nosso, estás a ver? Mas há pessoas que veicularam que de alguma forma é proibido tu fazeres isso. Eu não vejo a Cardi B a dizer que tem vergonha de ter ouvido salsa e bachata e rumba quando era mais nova. Não vejo a Niki a dizer que tem vergonha de ter ouvido reggae e música das ilhas quando era mais nova, estás a ver? Não os vejo a envergonharem de se envolverem com artistas que são do país, das raízes deles, estás a ver? Então porquê que nós aqui havíamos ter esse preconceito com os artistas que fazem Kudur ou que fazem Kizomba, estás a ver? É uma coisa que me ultrapassa um bocado. E o facto de eu me envolver com esses artistas também é um bocado uma forma de eu contradizer essa teoria. Nas tuas várias abordagens já deixaste claro que gostas muito do Paulo Senoas e tenho desafios, mas tendo em conta o teu desejo de fazer parte, de entrar no mercado angliano, o que é que falta? Já temos uma conversa com o Paulo Senoas, já tive esta oportunidade de conviver com ele? Por acaso, não tive com ele, mas já tive várias vezes com os filhos dele, que eles vivem lá em Portugal e indiretamente já tivemos em contato. Mas acho que é uma questão, é mesmo uma questão de tempo até acontecer. Já esteve mais longe de acontecer, agora já existe essa proximidade, existe essa ligação. Eu soube até que ele viu uma entrevista que eu fiz lá em Portugal com o Rui Unas, em que eu disse especificamente e frisei e salientei com todas as letras, que era mesmo muito, muito fã do Cota e ele ficou bem feliz, ficou bem contente com esse feedback que os filhos deu. Então, acho que eu próprio, como artista, nunca me iria perdoar se um dia não conseguisse fazer um tema com o Cota. E onde é que surge essa paixão, essa influência dos pais, os que nunca existem agora? Eu passei grande parte da minha infância em casa dos meus avós, e lá está a minha infância e a adolescência em casa dos meus pais. E o meu velho é um apaixonado por música, música da lusofonia no geral, mas não só. Mas claro que quando eu era puto, provavelmente até nem gostava de ouvir o Eduardo Paim, o Paulo Flores, o Carlos Buriti, os clássicos, não é? Mas passado algum tempo comecei a saber apreciar essas músicas com um velho quase que me obrigava a ouvir em casa e no carro. E dizia, ah, tens que ouvir este som, olha a mensagem desta música, tens que estar atento. Mas um gajo não tem aquela maturidade para perceber as coisas nessa altura. Hoje em dia consigo apreciar e perceber melhor aquilo que aconteceu e sobretudo contextualizar, não é? A música, o momento em que essas músicas foram criadas. E acho que isso, no fundo, é importante para a música que eu faço, estás a ver? Porque dá-me, acredito, que olho para as coisas de forma mais aberta, não sou um gajo que quer um beat e põe umas barras em cima. Tipo, isso já não chega para mim, estás a ver? Tenho que construir por cima, cortar com as minhas músicas em estúdio, fazer uns arranjos, tocar uns baixos, umas teclas e fazer umas coisas que enriqueçam a música, né? Que na verdade é o que essas pessoas faziam. Não ter só esse elemento digital, ter esse elemento orgânico que torna a música mais rica também. Bom, falaste em Portugal, pudestes ter já uma posição, um cachê e tudo mais, porque só atuas com banda. Achas importante hoje os músicos, no modo geral, mas vamos especificar os rappers, terem essa necessidade de começar a fazer shows ao vivo? Acho que parte um bocado de cada um, estás a ver? E da postura de cada um em relação à música. Achas que isso traz alguma beleza à música, algum respeito pelos fãs, alguma qualidade a mais? Eu acho que é uma necessidade para quem faz música, estás a ver? Porque, meu, foi como eu te disse, para mim é um bocado difícil conceber que eu vou ver um artista e que eu vou ver exatamente aquilo que está no disco, estás a ver? Por isso eu sou suceder em casa. Eu gosto de ver que um artista teve algum trabalho a criar coisas novas por cima das músicas que nós já conhecemos. Porque, e tu tens coisas que acontecem de forma inesperada, estás a ver? Tu estás num concerto e vê que há fenómenos que são mesmo live e que são orgânicos. Que o fulano está a tocar a música e de repente diz a banda para e toda a gente para e ele apetece-lhe falar com o público e ele fala e depois apetece-lhe voltar à música outra vez e tem uns arranjos pesados. Sei lá, isso tudo torna a experiência musical muito mais fixe do que cantar uma música do início ao fim porque é assim que ela é, estás a ver? E pelo menos para mim como músico, acho que o meu crescimento como músico passa muito por aí. Que é enriquecer a minha música e torná-la mais rica e mais rica é recorrer a pessoas que saibam fazer música também. Então, de alguma forma, interessa o público? Obviamente, obviamente. Se os músicos são bons, se o trabalho que tu consagras a criar um live é bom também, isso valoriza a tua marca e a tua música como um produto. Tu não vais só lá fazer um playback parcial, tu vais lá dar um espetáculo. Tu tens um desenho de luzes, tens um live, tens momentos, tens arranjos que acho que é diferente tu ir lá com um DJ só disparares uns temas e cantar, estás a ver? Bom, recentemente nós organizamos um diálogo musical, que na verdade é um projeto que nós temos, nós enquanto o Portal de Hipótes, que é realizar de forma mensal diálogos para falar sobre certos temas ligados à música. E na primeira edição falamos sobre a distribuição e venda de músicas por via das plataformas digitais. Acho que o CFK estava lá, não é? Certo, certo. Qual é a importância do mercado digital para ti, especificamente em Portugal, para o mercado português que é bem mais desenvolvido? É estupidamente importante, não é? É estupidamente importante. É estupidamente importante. Onde é que sai o principal cachê em termos de porcentagens? Shows, venda digital, venda física... Eu acho que o grosso da faturação de um artista lá vem dos shows. A seguir vem o digital. O digital lá é mesmo muito rentável. Se tu és um artista que é minimamente relevante... Eu não estou a falar dos artistas que estão encontrados com majors, com labels. Sonys, as universais e não sei o quê. Isso é outra realidade. Porque aí há partilhas de percentagens grandes. No meu caso, que sou um artista independente, se tu és minimamente relevante, todos os anos tu consegues tirar uma receita muito fixe do digital. Das visualizações, do streaming e das vendas. Depois, se tu tiveres a felicidade... Dá para pagar venda, para escolas, comer, etc... Dá para tirar umas férias boas físicas. Dá para tirar umas grandes férias. E se tu tiveres a felicidade de te envolveres com marcas grandes, que é o meu caso, de te envolveres com marcas ou com empresas que têm uma representatividade fixe no mercado e que defendem algumas causas, como causas sociais, por exemplo... Aí também consegues ter uma fonte de rendimento fixe. Juntas o bom dos dois mundos, porque estás a servir um propósito e uma causa e consegues capitalizar daí também. E depois tens os direitos de autor. Quando os temas passam na televisão, na rádio, se são usados em publicidade, quando tocam nas discotecas... Também é uma fonte de receita bem importante. Por isso temos aqui uns 5, 6 fontes de rendimento, de onde a música pode vir. E uma sexta, que não é tão usada, que é através do publishing também. Sim, sim. E achas importante os artistas terem que investir mesmo 100% nisso, artistas angolanos, no caso, porque nós em Mola também temos um mercado muito virgem, com relação ao digital, muito por conta da fraca conexão de internet que nós temos, os problemas de comunicação. O Jimmy quer vir para esse mercado. Não corro o risco de ver algumas coisas violadas. Eu acredito que há coisas que sejam diferentes. Por exemplo, eu consigo ver isso até mesmo... Porque há fichas que não recebem esta música passando na rádio, esta música passando na televisão, na discotecas e tudo isso não existe. Não sei. Não, mas é que foi como eu te disse, eu sou um artista estabelecido lá. A minha carreira, bem ou mal, a sede, se é que podemos dizer, da minha carreira é lá, não é? Portanto, tudo o que eu faço fora de Portugal é um bónus, na verdade, é um extra. E se eu conseguir estabelecer-me aqui, eu nem peço para me estabelecer, porque eu quero é poder vir aqui fazer sempre dois, vai lá, dois, três shows por ano, que sejam fiches e que tenham os requisitos necessários para dar um bom espetáculo. Estás a ver? Eu vejo isto mais como um bónus, porque sei que tenho um grupo de fãs aqui, tenho pessoas que me ouvem, e é sobretudo para com essas pessoas que eu não quero defraudar essa expectativa, estás a ver? Os prémios, o que é que representa lá a tua carreira? Olha, já dei mais importância, honestamente. Os anos em que eu fui o mais premiado foi 2015 e 2016. Ganhei a melhor atuação ao vivo, melhor nacional, o prémio revelação, essas cenas todas. E acho que isso, já, é fiz porque acrescenta valor à tua carreira para os mídia, não é? Mas em termos práticos não é isso que faz as pessoas gostarem mais ou menos de ti. Se calhar traz-te mais exposição, torna-te mais visível, mas as pessoas não vão deixar de ouvir a tua música, ou não vão ouvir mais porque tu ganhaste um prémio, estás a ver? Tu não precisas disso para te sentir artista, nem para te valorizares, é isso que eu acho. Portanto, hoje em dia, estou a viver os melhores anos da minha carreira agora, e há três anos que eu não ganho um prémio, estás a ver? Muitos porque decidi não ser nomeado, ou escolhi não ser nomeado, porque muitas das vezes o resultado não é 100% transparente, não é? Estás a perceber? Você me pareceu que o meu é o maior aqui. Pronto, então, pá, se já sabemos à partida que não é o público que decide inteiramente ou se há interesses que são subliminares, então, pá, para que estar envolvido naquilo? Não é isso que vai-me impedir de tocar, não é isso que vai-me impedir de faturar, de fazer música, de viver da música. Então, por isso, posso seguir o meu caminho muito bem sem ganhar um único prémio, estás a ver? Eu estive recentemente em uma das capitais daqui do nosso país, que foi a cidade do Sumb, para falar sobre gestão de carreira artística musical, e a convite da Associação de Músicos do Consasso, a quem agradece. Qual é a experiência do gênio nesse capítulo, e o que é que traria para aqui, para Angola, para os nossos artistas? Porque lembro de uma das suas passagens aqui por Angola, falamos um bocadinho sobre isso, e o mercado que ficou para mim é que o mercado do musical português é bem mais organizado, e às vezes com menos investimentos em termos financeiros. Sem dúvida, sem dúvida. E ainda assim as pessoas conseguem tirar mais e conseguem fazer carreira melhor. Sim. Eu acho que a vantagem que nós temos lá é que tu tens, para começar, uma indústria em todo o sentido da palavra. Tu tens desde a pessoa que concebe a música até a pessoa que vende. E nessa cadeia de produção tens toda uma série de pessoas, que são pessoas que são válidas, que percebem da coisa, e cuja opinião é válida. Estás a ver? E muitas dessas pessoas estudaram para aquilo. Não é que a formação torne as pessoas obrigatoriamente competentes, não é? Mas o facto de tu tens essa informação também ajuda a que tu desempenhes bem o teu papel. Agora, por exemplo, eu estudei, não estudei para ser manager nem agente, estudei no âmbito da profissão que eu tinha na altura, foi gestão e marketing, mas esses conhecimentos foram super importantes no desenvolvimento e na gestão da minha carreira. Estás a ver? E todos os artistas que eu conheço, os managers e os agentes que eu conheço, são pessoas que são super válidas. Estás a ver? São pessoas que dominam o mercado, que conhecem e bem ou mal falamos todos de uma linguagem que é parecida e conseguimos comunicar e entendermos uns com os outros. O que nos falta verdadeiramente, muitas vezes, é essa força de investimento que nós percebemos que existe aqui, não é? Mas se calhar não existe obrigatoriamente esse know-how tão apurado e tão refinado como existe lá. Eu acho que o artista deve ser um que simplesmente intérprete, compositor e nada mais. Achas que o artista quando acumula certas funções como gestor da sua página, stylist... Eu acho que, hoje em dia, muitas das vezes os artistas são obrigados a fazer isso porque não existe uma relação de confiança com as pessoas que estão ao lado e que gerem a carreira desses artistas. Já aconteceu... Também não querem dividir cachete. Também. Também. Eu já tive com managers e com agentes em quem eu não confiava e eu era obrigado a fazer essa parte. Fazer as contas, conferir as contas, saber se está tudo certo, se estão a roubar, se não estão. Estás a ver? Hoje em dia, graças a Deus, cheguei a um ponto em que eu não preciso me preocupar com nada porque estou com pessoas em quem eu ponho mesmo as minhas mãos no fogo. Estás a ver? Que gerem o meu dinheiro, fazem o meu booking, o meu management, que eu não preciso de decidir. Já vão me marcar uma agenda de imprensa, eles já sabem o que é que eu não quero fazer, o que é que eu posso fazer. Há palcos que eu não quero fazer, eles já sabem que ali não me vão marcar para aquele sítio. Mas essa relação foi construída? Não há uma coisa, para teres uma ideia, a pessoa que hoje é o meu manager e o meu agente é o meu back vocal. Estás a ver? Ok. Estás a ver? Que conheço há pelo menos 15 anos. Então, ele sempre foi o meu manager, ele é que não sabia. Estás a ver? Porque ele estava sempre comigo. Foi aprendendo até que hoje, montou a agência dele, tem uma super agência. É uma das agências mais influentes no país hoje em dia. Mas lá está. Foi essa relação que se foi construindo ao longo do tempo. Mas é difícil. É difícil. É difícil. Tu tens pessoas ao teu lado em quem tu podes confiar como eu confio. Imagino que estejas diante de um super contrato e que uma das condições seja abandonado ao destino, manager e agente, essencialmente o manager e agente. O Jim iria? Aceitaria? Eu não... Do super contrato, como daria a tua vida? Não. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho... Estou com eles já oficialmente, né? Dentro dessa estrutura nova. Há três anos. E nós não temos um papel assinado. Estás a ver? Eu não tenho um contrato com eles. Porque também acreditamos que a palavra vale mais do que os papéis. Mas tendo em conta aquilo que eu sinto como artista, estando integrado naquela estrutura, dificilmente ia para outro sítio. Já tive propostas lá das maiores agências do país para trabalharem comigo quando eu fiquei livre. Mas não fazia sentido. Estás a ver? E tive propostas também de algumas editoras grandes lá para este meu novo álbum. E também não quis. Vamos fazer tudo independente entre nós porque conseguimos fazer sozinhos aquilo que as labels também fazem. Então não faz sentido. O que é que faltou para convidar um músico? Eu tive quase para fazer agora em maio. Estivemos quase para vir cá fazer o Sons do Atlântico. Infelizmente não foi possível. E quando estava a programar esse show, a minha ideia era trazer para o meu show o Digita Finha e o Cage One. Convidar os dois. Mas pronto, depois como viabilizou-se aqui o concerto por uma série de razões, acabou por não acontecer. Mas aprecio particularmente esses dois. Nós temos aqui um artista que é muito bom em live, que é o Fader Beck. Que eu sugiro que também conheces. Ele está agora a preparar o álbum para sair. Se bem que já leva tempo, já devia ter saído. Fader Beck tem que virar o álbum. Mas é um bom artista também em live. E penso ser dos melhores, se não o melhor em termos de performance ao vivo. E era uma boa sugestão para um dia para o verdadeiro, porque ela até tem lá também em excelência. Ficou lá durante um tempo. Seria um bom artista para ver. E se calhar um dia consigasse. Em termos de papel do músico jovem, achas que o músico tem um papel importante na sociedade, na educação da juventude, na moralização de certos aspectos com relação à juventude, na valorização ou no resgate de certos valores? Certo. Eu tenho uma opinião um bocado diferente. Concordo em parte com aquilo que tu estás a dizer, mas tenho uma opinião um bocado diferente no sentido em que... Mas acho que os músicos devem interferir diretamente naquilo que são as políticas do país. Eu acho que tu tens uma responsabilidade, estás a ver? Não vou estar aqui a dizer... Eu não gosto muito daquele discurso moralista do... Ah, porque não façam isto ou não façam aquilo e não sei o quê. Acho que é um bocado pretencioso porque ninguém é perfeito, estás a ver? Agora, acredito que tu, quando és músico e sabes que tens muitos olhos postos em ti, e que estás exposto e que estás visível, que tens uma responsabilidade... Já se segui todos. Essas pessoas que te seguem, tu tens uma responsabilidade para com elas. E aquilo que tu veiculas vai ter um impacto na vida dessas pessoas, seja para o bem ou para o mal. Então, se tu tens a oportunidade de fazer a diferença e de veicular valores que sejam saudáveis e que sejam salutares e construtivos... Então, por que não fazer isso? Estás a ver? Eu parto desse princípio e tento comportar-me dessa maneira. De lá, para a minha carreira toda lá, estou envolvido em alguns projetos. Um é sobre a violência nas relações, que nós levámos esse projeto aos municípulos do país inteiro, falar sobre a violência nas relações e tentar despertar alguns comportamentos preventivos nas pessoas. E tem também outro projeto que é com a EDP, que é sobre a diversidade cultural e como superar as barreiras. Mas isso sou eu, não quer dizer que todos os artistas tenham que fazer isso, estás a ver? Mas acredito que se tu podes, então, por que não servir um propósito que é maior do que todos nós e suportar uma causa que seja boa também? Estes projetos acabaste envolvendo a diversidade cultural, por exemplo, muito por causa das origens do gino? Também. Acho que em primeiro lugar isso parte da música. Se a música chega, neste caso foi com a EDP, que é uma das maiores empresas do país, aquilo é diversidade cultural e inclusão social. E no fundo parte do princípio que não há impossíveis. Agora, o que importa é tu saberes como superar as barreiras que te impedem de chegar a determinado objetivo. Elas podem ser de ordem financeira, familiar, cultural, etc. Então, é um bocado um estudo de como desfazer e desconstruir essas barreiras. Mas neste caso, a música é que chegou a uma determinada pessoa, uma pessoa bem colocada nessa empresa, que achou interessante a gente desenvolver um projeto em torno dessa causa, estás a ver? Mas sim, acredito que também parte dessa causa advém do facto de haver essa diversidade cultural que eu tenho na minha música. Acho que, de alguma forma, o fato da maior parte das entrevistas do gino fazer a referência sobre as origens, isso ajuda ou atrapalha naquilo que é promoção do teu trabalho, naquilo que é aceitação no meio... Não atrapalha, acho que há uma coisa que é mais ou menos consensual e que toda a gente sabe, é que existe, obviamente, algum preconceito em relação à música negra e em relação aos negros que fazem música em Portugal. Isso acho que não é segredo para ninguém, toda a gente sabe. Portanto, para mim não faria sentido fazer isto de mais nenhuma maneira porque é daqui que eu venho e é uma coisa que eu não consigo esconder. Eu não posso fazer música e omitir ou ocultar que todas essas coisas fazem parte de mim e elas é que, no fundo, contribuem para a construção da minha identidade. É uma coisa perfeitamente natural, não teria como omitir essa parte da minha pessoa e da minha identidade como artista. Um dos convidados para os compositores do próximo Festival da Canção em Portugal, o Dino Riven. Como é que o Dino sabeu, sendo que é um dos maiores festivais a nível de Portugal e mesmo a nível internacional, em termos daquilo que é a audiência? Eu gostava que tivesse acontecido mais cedo, estás a ver? Porque acredito que, tendo em conta todo o trabalho que eu já fiz, se esse convite tivesse acontecido mais cedo, se calhar não ia ver isso com muita estranheza, estás a ver? Mas não deixa de ser uma forma de reconhecimento. Tardio, mas não deixa de ser uma forma de reconhecimento. porque eu não me candidatei àquilo. Aquilo foi um convite que surgiu por parte daquela, da seleção, da organização. E o facto de estar ali no meio de 20 artistas, alguns deles são super conceituais, tão ou mais conceituais do que eu. É com um estilo muito específico. Eu sou o único artista de rap que vai lá estar e sou o primeiro, creio eu, da história daquele festival, a ser convidado para ir lá atuar como representante deste género. E o facto de não terem escolhido a mim, acho que só isso já é um motivo do orgulho. Se as pessoas vão entender ou não aquilo que eu vou lá fazer, isso já é outra coisa. Porque uma parte das pessoas vão lá fazer canções bonitas, coisas, a guitarra e não sei o que, as coisas mais consensuais. E você falou do último vencedor, que foi uma febre autêntica. Foi, foi. Mas lá está, é um bom exemplo de como a indústria funciona. Porque no início o júri não gostava daquilo, o público é que estava do lado dele e depois todos se lembraram e depois o júri todo simpatizou com aquilo. Antes não gostavam, como o público todo votou naquilo, já passaram a gostar. É sim um bocado estranho, mas pronto. Agora vou lá fazer uma coisa que é representativa daquilo que eu faço. Só um resto a esperar que as pessoas gostem e se revejam naquilo. Espera a vencer, não é? Não, não vou lá com esse objetivo. Vou lá, mas vou com o objetivo de ir lá fazer uma afirmação artística. Estás a ver? O facto de estar lá já é muito bom, já é uma vitória para mim e para o género. Pronto, se eventualmente vencer aquilo, melhor ainda. Para o próximo álbum, o que é que vem? Acho que vem um super álbum. Estou super contente com o resultado. Já tenho o álbum terminado, fechado, tenho uma série de convidados muito bons. Os últimos singles lançados fazem parte já mesmo da promoção? Dois. Ano novo com o Digitell e contigo com a Carolina Deslanges lá de Portugal. Não sei quando é que sai esta entrevista, mas agora no final de novembro também sai um single novo. Agora vai sair praticamente uma faixa por mês até fevereiro, que é mais ou menos a altura do lançamento do álbum. O que vai acontecer também com o Festival. Coincido com o Festival e com o meu concerto no Coliseu. Ok. Jimmy, em 10 anos de carreira o que é que foi de positivo, gostarias de realçar e de negativo também? Olha, eu... As coisas mais marcantes. Gostava de estar a começar esses 10 anos agora. Estás a ver? Porque aprendi muito ao longo destes anos e o facto de me ter envolvido com muita gente, muitos músicos, outros produtores, outros artistas, permitiam crescer como artista. E crescer como pessoa também, né? Mas acho que em 10 anos aquilo que eu fiz, acho que é um percurso de que eu me posso orgulhar. E espero poder estar aqui muito mais tempo, né? Mas depois, claro que eu vou dar o meu melhor naquilo que for possível. Mas gostava de estar aqui pelo menos mais uns anos valentes porque só agora é que sinto que me descobri totalmente como artista e acho que ainda tenho muitas coisas boas para fazer pela frente. Passando agora para o outro lado, família, eu tenho estado acompanhando as redes sociais e hoje em que tenho duas vidas, né? E tem sempre muito prazer em partilhar esses momentos. É o mais... não. É só o mais importante. Estás a ver? Acho que... Sobretudo, nós que levamos uma vida que estamos sempre rodeados de não sei quantas pessoas... E nunca sabemos quem são os reais, quem são os falsos. Tu tens que saber quem são mesmo as pessoas que estão contigo de verdade, independentemente daquilo que acontecer. Estás a ver? E acho que quando tu és novo é um bocado fácil que tu iludiste com esse glamour todo que há à volta desta cena de fazer música. Estás a ver? Da atenção e das pessoas te bajularem sempre e tudo mais. No final do dia, quando tu voltas para casa, são sempre as mesmas pessoas que estão lá, né? Que é a tua família, os teus amigos. E isso para mim é tudo. Porque se eu não tiver a estabilidade dessas pessoas, se não tiver o carinho e a proximidade dessas pessoas, não consigo ser o artista que eu sou. Estás a ver? Isso é o mais importante na minha vida e na minha carreira. Se não houver isso, então, eu próprio como artista deixo de existir. Tu tens um pai que é uma referência a nível do esporte e também começaste praticando futebol e de repente abandonaste e viraste logo para música. Isso, entre aspas, causou algum descontentamento ou foi, vamos apoiar até onde quiser? Não, de todo. O meu velho, ele é a pessoa mais crítica e ao mesmo tempo o maior crítico e o maior fã que eu tenho. Estás a ver? E ele foi, de todas as pessoas, a pessoa que mais me apoiou nesta cena da música. Porque quando eu decidi que era deixar de fazer tudo o que eu estava a fazer, largar o meu trabalho, na altura ainda estava a estudar, deixar o meu curso e dedicar-me inteiramente à música, a família não reagiu bem a essa novidade. Mas o velho foi o único que disse, não, se isso é o que tu queres fazer, e se tu acreditas que isso vai dar certo, então, força, mas dedica-te a 100% a essa cena. Porque há sempre um bocado, as pessoas estranham um bocado quando tu dizes que queres fazer profissão, queres fazer disto profissão e queres viver da música, não é? Claro, há uma série de ideias preconcebidas sobre... Ser músico... Sim, é um bom van, a pessoa gosta de acordar tarde e não sei o quê. Então, as pessoas até verem os resultados e verem que isto é mesmo sério, tu vives disto e verem os concertos e que tu realmente tens alguma coisa séria a acontecer à tua volta, as pessoas estranham sempre um bocado. Relativamente a isso que eu acabei de dizer, qual é o teu conselho para os músicos, os novos, ou para quem quer entrar na música, e acha que de fato tem talento para fazê-lo, porque nós temos músicos com basicamente a mesma experiência, a Eva, que é uma pessoa que também preferiu deixar tudo, emprego e área de formação, para poder dedicar-se a 100% a música, o Ian W, falo de pessoas que eu conheço, sei da história, também abandonou tudo só para fazer música, achas que isso é uma boa opção em Portugal, em Angola? Não, acho que isso é... não é que seja uma boa opção, acho que depende de... da ambição de cada um, estás a ver? O que eu digo às pessoas, pelo menos as que me consultam, é que só o talento não chega, né? O talento é tipo 30% da receita, o resto é disciplina, é sacrifício, é abnegação, e é... é o querer, estás a ver? Eu acho que há pessoal que é super talentoso, que muitas vezes não consegue ir a lado nenhum, porque não tem a disciplina necessária para conseguir fazer uma carreira, por muito que não parece, é preciso tu seres uma pessoa super disciplinada, para poderes fazer carreira nisto, é quase como uma carreira de um atleta de alta competição, estás a ver? Tens que... tens que praticar, tens que treinar, porque nem sempre vais fazer um hit, né? Há ações que tu vais fazer que vão sair um bocado ao lado, e é a consistência, tipo, tu nunca deixares de persistir, tens que persistir, persistir, até que um dia as coisas acabam por fazer sentido. É... mesmo já para terminar, é... o primeiro contato que eu tive contigo, ou sobre a música do Jimmy, foi numa reportagem feita pela nossa televisão. Hum, certo, sim. De um programa denominado Vencedores. Sim, sei qual era. O Jimmy foi considerado um vencedor. Então tem muitos exemplos para dar, que eu gostaria de deixar aqui para sonhadores, não só do ramo da música, mas das várias áreas. Eu acho que muitas vezes as pessoas dizem, ah, tu tens que seguir os teus sonhos, tens que ir atrás dos teus sonhos, não sei o que, mas só isso não chega, estás a ver? Além de sonhar, também tens que trabalhar. E, como eu dizia, tu podes ter o talento, mas só o talento também não chega, é preciso ter a disciplina, a abnegação, o sacrifício, a vontade e o querer, para tu atingires determinados objetivos. É, é um ponto. Se és só talentoso e só queres chegar lá, não chega. É preciso fazer, é preciso construir, não é como se diz, a sorte não cai do céu, ela procura-se, ela constrói-se, não é? É preciso construir essa sorte que é para atrair as coisas boas para ti também. Nós temos, nós temos, eu até esquecendo essa questão, nós temos nessa altura um fenômeno muito preocupante a acontecer, não é? Tem muitos angolanos a emigrar para Portugal, não é? Nós já tivemos isso nos anos indo, passados, devido à guerra, mas voltamos a ter. Não temos uma guerra de armas, de tiro, mas temos uma situação econômica, que é outro tipo de guerra. E temos estado a ver muito jovens lá na emigrar. Qual é a visão do gender sobre isso? É uma realidade que eu conheço bem porque eu tenho familiares que estão aqui e que de alguma forma vivem essa situação na pele, não é? E acho que quando tu tens uma família, quando tens filhos e tudo mais, o que tu procuras sempre é o bem-estar das pessoas que tu amas, não é? Então, acho que não deixa de ser uma opção perfeitamente legítima quando o que está em casa é o bem-estar da tua família, entendeu? E se tu vives num país em que tu sentes que não te dão as condições, apesar do teu esforço e apesar desses sacrifícios que não te dão as condições para tu viveres com qualidade e poderes educar os teus filhos e tudo mais, acho que é inevitável. Achas que isso tem alguma coisa a ver com a falta do patriotismo? Achas que devemos todos estar aqui a lutar e por uma mola melhor, a pedir os nossos, a lutar pelos direitos, a exigir um bocadinho mais da classe política? Porque nós temos algumas pessoas, públicas até, que defendem que essa imigração parte dos nossos irmãos angolanos é falta do patriotismo. Estamos a fugir, no motor está tudo mal e quando estiver bem vamos voltar e lembrecemos. Eu não acredito que seja assim porque eu vivo em Portugal e existe um fenómeno semelhante, se calhar não tanto com as famílias mas com os recém formados, de pessoas que acabam os cursos e chegam a fim do curso e não conseguem ter emprego. E são pessoas que gostam e amam o país na mesma, simplesmente percebem que com os estudos que elas têm não conseguem ter emprego naquele país. Agora, elas fogem não é porque elas são menos... Menos patriotas. Faz a perceber? Às vezes é mesmo uma questão de necessidade, não é? Ou tu não tens mais nenhuma opção, a não ser ir à procura de um sítio onde te façam sentir valorizado, não é? Acho que não é por gostar mais ou menos de um país, acho que é acima de tudo uma questão de necessidade. Sim, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que é a única entrevista que você deixe nessa tua passagem agora por Angola. Nós, enquanto o Portal de Volpo Angolano, vamos estar disponíveis pro Jim, vamos apoiar naquilo que conseguimos fazer. E mais uma vez agradecemos a disponibilidade e mantenha-se aqui. Estamos todos disponíveis pro Jim. Obrigado, mais uma vez. E se Deus quiser, daqui a pouco tentamos aí. Vamos torcer que o Jim consiga alcançar os objetivos que tem pro Mercado Angolano. Obrigado. E assim fechamos mais uma entrevista, mais uma edição do Bajá. E pronto, é isso. Obrigado.